A criação de jacaré com boi é possível? Sim, é possível. Você pode ter uma área na fazenda para criar jacarés e outra para os bois. Mas o que impede isso? Você acha que é seguro ter os bois perto da água onde os jacarés vivem? Bem, o jacaré comeria o boi? Isso é uma pergunta que podemos fazer aos pantaneiros. O que você acha? Seria o caso do boi de piranha? Ou, quem sabe, seria o boi para jacaré? Acho que o que podemos fazer é ter uma fazenda dedicada à criação de jacarés e outra fazenda separada exclusivamente para os bois. Não cede, até muito'. E então, não... Fui? A CIDADE NO BRASIL